A minha família ia para as pirâmides e a gente ia lá, subia, descia. É muito mais diferente do que os outros países que eu já morei. Eu comecei a tocar o piano desde os 5 anos e eu comecei a fazer aula de canto com 9 anos. Depois eu fui fazendo até agora. Vai ser o meu sonho realizado. Eu sempre quis subir no palco, porque sempre levando a televisão eu digo Meu Deus, será que eu vou conseguir um dia e ir lá? Agora eu tô aqui. Já não vejo que não há dois sem três Que a vida vai e vem Que não se detém Que não seja eu Precisa que, mesmo que seja, diga-me que algo queda entre nós dois Que em tua habitação nunca será o sol Não existe o tempo e o dolor Para que me curaste quando estava herido E me deixe de novo o coração partido Quem me vai entregar suas emoções? Quem me vai pedir que nunca me abandone? Quem me tapar esta noite se faz frio? Quem me vai curar o coração partido? Quem me enganará de primaveras este enero? E vai para a luna para que joguemos? Dime, se tu te vas, dime carinho mío Quem me vai curar o coração partido? Quem me vai curar o coração partido? Quem me vai curar o coração partido? E vai para a luna para que joguemos? E se tu te vas, dime carinho mío Quem me vai curar o coração partido? Amém